Agora a gente vai falar sobre voltas aulas, porque o período já está chegando e o comércio estima que os preços dos materiais escolares possam aumentar aí acima de 15% em 2024. O nosso repórter Júlio Medeiros já foi às ruas de Teresina saber como o comércio está se preparando e também pegar dicas de como economizar neste momento. Apesar do mês de dezembro ser um período de compras e das trocas de presentes do Natal, o final do ano é considerado a melhor época para a compra do material escolar. A volta às aulas está se aproximando e o comércio já tem uma expectativa positiva. Já estão começando a procurar material escolar e a gente espera que normalmente a partir do dia 2, por aí, é que comece mesmo a procura do material escolar. E aqui a gente pode encontrar de tudo? Sim, de lápis, caderno, mochila, lancheira, de tudo, um pouco de tudo. Em 2024, o comércio estima que os preços dos materiais escolares possam registrar alta. Esse economista explica o porquê do aumento desses produtos. O principal motivo dessa alta é a questão da demanda, não tem para onde correr. As aulas estão aí, iniciam no segundo, 15 anos de janeiro ou início de fevereiro, dependendo do ano da criança, do adolescente, e tem para onde correr. É o momento em que os pais estão atrás e é aquela questão, é oferta e demanda. A demanda aumenta muito, principalmente após o Natal, e infelizmente eles aproveitam para aumentar esse valor, como você falou aí. A gente vê que vai ser entre 15% e 20%, um aumento muito grande em relação ao ano passado. Antes de ir às compras com a nova lista de material escolar, verifique do que pode ser reaproveitado do ano anterior. Mas algumas dicas são importantes na hora de economizar. Dica número 1. Verifique o que já possui. Ao receber a lista de compras da escola, veja quais itens você já tem em casa e em boas condições de uso. Alguns produtos podem ser adiados para compras futuras, quando os preços podem ser mais vantajosos. Dica número 2. Intercâmbio entre alunos. Promova a troca de livros didáticos entre alunos de séries diferentes, o que pode resultar em economias significativas. Dica número 3. Compras em grupo. A organização de compras em grupo, especialmente se envolver um grande volume de itens, pode levar às negociações de preços mais favoráveis. E dica número 4. Evite compras por impulso. Evite que as crianças tenham a palavra final nas compras, já que os produtos da moda costumam ser mais caros e atraem a atenção dos mais jovens. Pesquise, utilize um tempo. Não é um tempo desperdiçado, é um tempo utilizado, né, para que você possa fazer a pesquisa. Vai numa loja com calma. De preferência, sem as crianças. Porque as crianças se encantam ali por um material daquele desenho que ela gosta, que você vai ver ao dobro, né. Por uma mochila. Uma mochila pode custar 100 reais, pode custar 800 reais, dependendo. Apenas a marquinha ali da mochila. Então, uma das principais questões é pesquisar, tirar um tempo para pesquisar. Livros também, muitas vezes dá para reutilizar, né. Lápis, caneta, alguns materiais específicos, tem como reutilizar. Então, aproveitar isso também para a gente poder entrar no ano aí mais organizado. Tchau.